Hoje o dia promete! Fala galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, tô ao lado do Caio Ba. O Caio Ribeiro que vai comentar tudo pra você. Expectativa de um bom espetáculo pra hoje. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Vamos esperar uma boa partida de futebol. Disputada na bola e sem confusão. Boa bola, dá pra aproveitar. Vai bem e faz a defesa. Bateu no meio da área. Porta fechada, olha o perigo. Defende e não deixa passar. Álvares. Vão ganhando o campo no ataque. Não tá valendo mais nada. Impedimento marcado. Intercepta, a bola não chega. Segue conduzindo no ataque. Pra pular a frente no placar. Defendeu o goleiro incrível. Bateu, vem o escanteio na área. Saiu, lateral. Pra fazer, pra desempatar. Ela vai embora. Teve desvio. É escanteio, seca a pressão. Atento. Arrepia a batida do pescanteio. Toledo. Cruzamento, miolo da área. Não brinca. O goleiro manda pra longe. Belo desarme na bola. Continua avançando. Quero ver, é pra fazer. Gol! Placar aberto. Merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito. O gol já tava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Álvares. Vem com a bola no pé. Olha a galera gritando. Tem que bater. Limpo no lance. Só na bola. Precisão cirúrgica. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Vai empatar. Atenção. Gol! Pra deixar tudo igual. Pra meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Belo gol, sem chance pra marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado o batido. E aí o gol já tava desenhado. Um a um no placar. Jogo aberto. Jogo aberto. Vai ser arremesso. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Só o api...